Música Como é que é malta do aço? Tudo a andar? Olha, antes de mais, obrigado a Auto Parts por esta t-shirt que me ofereceram aqui com a aquisição destas peças, mas podiam era ter arranjado... Vocês pensavam que isto é o quê? Acham que isto é em X? Podiam ter arranjado um tamanhozinho para um gajo pequeno. Eu treino com gajos grandes. Eu não sou grande, agora... Auto Parts, cuidado com vocês, eu para encher esta coisa tenho que ter 13 euros aqui dentro, mas muito obrigado pela t-shirt, é muito giro, é espetáculo, só estava a ser um bocado mais curta, mas obrigado na mesma. Bem, malta, o que é que eu vou vos mostrar hoje? Estou aqui no GTI porque o material que chegou é para o GTI. Estou aqui com a minha portinha aberta, que é a portinha da minha casa, no chill, e acabou de chegar material como tal. Vou vos mostrar o que é que chegou. Ora, este carro precisava urgentemente, precisava não, precisa urgentemente de travões à frente. Tremem, vibram, estão todos côncavos o disco, já tem uma cama lá dentro, que nem é bom, quase se cabe o dedo lá dentro. Agora, estar parado aqui à porta estão cheios de ferrugem. Eu sei que a travar a ferrugem sai, mas, malta, já tem muita... já treme muito, já tem uma ganda cova. Agora, pá, decidi mandar vir uns discos e umas pastilhas, porque as pastilhas também estão nas lonas. E o que é que eu me lembrei? Do pack de travagem Yuri Francês que a gente tinha, criado no Saxo. Se vocês forem ao site da Autoparts, tem lá um pack de travagem Yuri Francês, que é 99 e 99, ok? Que inclui as pastilhas ATE e os discos ATE PowerDisc. Se vocês já não se recordarem, eu vou vos mostrar como é que são os discos. Será que eu consigo fazer assim isto, sem estragar nada? Ok? Ok, exatamente! Ora, eu vou vos mostrar quais são os discos que são os discos. Eu agora, por acaso, não tenho estes no cup porque com tanta brita, tanta porrada que o cup já levou já tinha que ter substituído discos, não é? Mas temos aqui, ó... Tome! O discozinho de ATE PowerDisc. Vou tirar o outro para vocês verem os dois. Ipá! Isto é para... Se calhar... Se calhar que eu vim a começar aqui a treinar. Ou seja, o pack é... Estes discos... Com estas... Com estas pastilhas. São... É um pack que eu... Se vocês forem ver ao meu YouTube, eu usei este pack muito tempo no autódromo. Com o setup de travagem antigo. Antes de meter os de 286. Aquelas maxilas maiorzinhas. Eu usei este pack de travagem muito tempo. E agora, se eu conseguisse abrir isto, eu mostrava-vos as pastilhas. Mas isto está a querer... Ofrecer luta. Como tal, a gente rasga tudo, não é? É assim. Rasga-se tudo. E pronto. Aqui está... A pastilha... Do bagaço. Isto depois irá ficar assim... E a travar aqui. Que é uma maravilha. Lembrando... Estas pastilhas... Não são as de cerâmica. Estas sujam as antes. Ok? Eu já... Eu já usei as de cerâmica. Já usei estas. Agora tenho as maiores. Já usei diversas. Não... Como eu lanço... Muitos tipos de travagem. Muitos packs. Às vezes a malta baralha assim um pouco. Este pack é o ATE PowerDisc com a pastilha original. Ok? Não é as Ceramic Pads. E este pack custa aqui na AutoParts Logística R$ 99,99. O pack Yuri francês. Malta, para quem tiver capos IGTs, que queira uns PowerDisc... Epa... Malta... Eu notei uma grande... Aliás... Se andou em Track Day, para dia a dia então não vai ter mesmo problema nenhum. Este pack travagem é muito bom. Trava muito bem. Epa... E pelo preço... Epa... 99 e 99... Para essas promoções do líder... Do Lidl... Eu acho que compensa. Tanto que eu... Tanto acho que compensa que eu usei no sax. Aquele que está ali. Que vocês estão a ver ali. Agora não. Tenho a travagem 266. Não era 266. Mas antes eu usei esta. E se eu usei naquele. E agora estou a pôr neste. É porque eu confio na travagem. E é uma travagem que eu gosto. Não vou... Hã? Claro. Se estou a usar é porque gosto. Por isso. Malta. Eu vou deixar na descrição o link da AutoParts Logística. Está lá este pack de travagem. Ainda está ativo. Vou deixar também as minhas redes sociais todas na descrição. As minhas plataformas de apoio. Vai estar o meu Instagram. O meu Facebook. Que sigam todas as plataformas. Para a gente crescer em todo lado. Ok? Fiquem bem. Um grande abraço. Eu até dava assim um... Um double by-sep aqui para o gás. Mas isto... Eu não cabo aqui. Eu não cabo aqui. Vai Malta. Fiquem bem. Um grande abraço. Ganda gás. Um grande abraço. Um grande abraço.